Felipe, estou fazendo um vídeo, vem cá, olha, o que está atendendo hoje, Felipe? A festa da família Marista, Vila Marista 14 de maio de 2022 Vamos lá, vamos entrar no seu colégio, mostra o seu colégio pra gente Olha quem veio pra festa da família Pode entrar, Felipe, chega, vamos lá Vamos Vamos Bom dia a todos Sejam bem-vindos, bem-vindas Eu sou a Andréia, coordenadora pedagógica aqui da Vila Marista E é uma alegria recebê-los aqui, abrindo a porta da nossa casa pra vocês Bom dia Então essa manhã Da festa da família É o momento que a escola organizou aí junto com os professores Vamos lá, gente Se a gente organizar direitinho É porque as famílias estão aqui Mas a minha mãe vai chegar aqui Porque a senhora já chegou a equipe Então, pode ser pra vocês A minha mãe É aqui A mesona é essa Ah, a mesona É A mesona, gata Ah, a mesa grande É aqui Vai lá, abraça ela Dá um abração nela Dá um abraço Deixa eu conhecer Vamos lá, chama Viva a filha Viva a filha Viva a filha Viva a filha Muito bem, gente Que uma excelente acompanhar nos inspire E as nossas crianças Que a boa mãe nos abençoe Nos fortaleça no propósito De manter os fiéis ao carisma marista E a forma chave das nossas crianças Vamos começar a festa, meninas Bom, muito bem, gente Vamos preparar os alguns espaços Para a gente A professora 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 A minha Vai lá Olha lá, Felipe A professora Aqui, ó Vem Vai, entra aqui, ó Vai lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é esta sua condição? Vista à porta. Três... Dois, quatro... Três... 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para a sua família Nós temos alguns ali Respect, help, happiness, love São alguns exemplos Mas você pode escrever o que quiser As crianças vão falar a color Tá bom? Elas vão ser perguntadas Vocês vão falar a color da ribbon Que vocês querem E cada família vai escrever um dedo Para a família E depois botar ali, amarrar Na nossa Gate of Dreams Na nossa grade Ok? Eu vou passar também ajudando quem precisa Aqui, por que eu vou cortar A escrever no ponto? Não, a gente vai escrever na fita Por quê? Pega essa aqui que é melhor para escrever Olha, Felipe, você vai escrever os desejos Para a sua família Tem algumas ali em inglês Se vocês quiserem enviar Escrever o que na fita? Os desejos que vocês têm para a família E depois vocês vão amarrar no Gate No portal Tá bom? Tá bom? Olha que orgulho de você Escreve aí Eu já liguei para ele Escreve como você sabe Escreve Qual é o seu desejo? Vamos escrever em inglês, Felipe? Vamos? Seu desejo Escreve Vamos escrever em inglês, na fita? Escreve saúde Não, eu não vou escrever em inglês Eu vou só letrar para você Não, eu vou falar para a avó Ele é do segundo ano, fundamental É o ano do amor Não pode, Felipe? Ele não falou? Nossa, é? Que delicadeza Vai escrever na fita, hein, Felipe? O que você quer escrever na fita? Eu vou falar para a avó Ele está me motivando Ele está sentando perto de mim Ah, tá, Felipe? Ele está Ele está ficando bem pertinho Ele está confortado agora? Você está confortando? A Bíblia está orgulhosa De verdade Será porque ele está crescendo? Ele está ficando mais esperto Olha lá, caiu no dente Caiu até o dente Você já fez? Olha lá Deixa eu ver, vira Deixa eu ver Ai, meu Deus, que lindo É aqui embaixo, Felipe Vai, Amarra Vai, Amarra Vai, Amarra O que você escreveu na fita? Felipe Agora pega um quadro aí Para você tirar uma foto Escolhe um quadro Segura ele aí Vai Olha para cá Um, dois Olha para cá Agora, vovó Chama a vovó Para te deixar a foto No quadro, vai lá Entra no quadro com ele, vó Agora vai lá, amor Entra no quadro Olha para cá Pronto Agora segura aqui Segura Segura Um, dois É aqui Um Prevenção Eu, professora, professora de educação Junto com o professor Jesus O exército círculo azul do meio Essa barna, uma boboa, uma galetinha Convida todo mundo a vir com a ajuda Hoje eu estou no barco e ficar sentado Vamos? Vamos levantar o pouquinho? Semana, o Marcelo viu com o último sete Deu com os três Pode deixar a voz de irmã Às vezes vai chegar Desfila Vai ligar pra frente Liga 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 é é e e e e e e é e e e Vá para fora. Vá para fora. A CIDADE NO BRASIL 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 Felipe, 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 eu quero ver você abaixar assim, ó, abaixar pra trás, vai, tenta baixar pra trás, vem pra trás assim, ó, vai. A gente vai lá, vamos dar um jeito, pra salvar, vamos dar um jeito, mais dedo, mais dedo, mais dedo. Cucu! 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 É o Maitê a uma gracinha, né, amor? A Maitê a demais! Deixa eu ver, gente, o que tá faltando? O que tá faltando? Deixa eu pegar um pouco agora. É que você fica com o personagem com o filme. Não. Agora sim? Deu aí? Gente, tem uma ficha de seis. Deu? Deu? Sua mãe, assim, faz você passar vergonha. Ela já me falou isso. Bom, gente, cadê? Olha pra cá, gente, ó. Ó, para o momento. Tá todo mundo aí? Foi muito desejado por eles. E com vocês também E então Nós preparamos Uma linda história pra vocês As crianças tiveram Um trabalho de decorar Mesmo de todos os dias Então com vocês A turma Do teatro A nossa história foi inspirada É um telefone sem fio De Renato E Guil E essa história É uma história que ela não tem nada escrita Né gente? Mas que acontece alguns diálogos E esses diálogos A coroa arrasou Sei que sou linda Minha coroa arrasou Quer que eu proteja o plástico? Claro que eu vou Quer camarão para o bar Vou pegar com o pescador Tem corrida pelo tesouro do rei? Lógico que tem um vencedor Vou, 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 vou Gente E agora gente O que será que o papagalho vai falar? Com o barco, com o barco, com o palco Minha pique acabou Ih gente O papagalho Ele falou pra quem? O que que é isso? Ele tá com a mão assim ó Pronto pra escutar? O turista O que é que o turista falou? Uau! It's beautiful! Posso fotografar por favor? Agora gente O índio Tá de te matar a gente Falou Tomou 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 Ah agora Quem que é a madame gente? Quem que o cacique falou? A madame Só eu gente Jura? Jura? Que chique! Combina com a bolsa Que minha amiga comprou Não precisa ter medo madame Mas é um lobo De paz Sim amor E agora O que que o lobo Diz Se a gente Parou pra vovó Que ele de paz Em amor Você erra Vovó Vamos ver Esse bolinho Lobo Que é 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 O bolinho Agora Será que é Chapeuzinho Que eu vou dizer São todos São todos O nome Que é Comer Até Meu azar Pedi o alto Porque aí Eu comprei essas coisas É pra fazer o pretinho Não é Pedi o alto Se você quiser Que eu passe Se você quiser Que eu passe Eu já tenho Outra urgência Estão Vamos lá Ah então tá Então o dia Que eu vou Aí a gente Eu já deixei Eu já deixei Mais Telefone Sim Eu já Tenho Eu já Eu faço Onde A gente A gente A gente Atenção Eu faço Eu faço Escuta Aqui ó Quando fala Quando escuta Papai Quando você A gente A gente A gente A gente A gente Vamos começar Atenção Vamos começar Atenção Vai ter almoço Hoje Vai ter festa Mas eu quero Minha coroa rasa Uhul Arrasou Claro que eu vou Eu já Vira, mãe! A gente não dá receita. Ai, eu te viro aqui. Curupá, curupá, curupá. Não, o peixe acabou. A gente se babaca. Ai, gente. Isso, acabou? Pega a casa do papão Certo isso? E agora vamos tocar no papão Eu sou um louco de bolas Não vou morrer ninguém Socorro, socorro Um louco quer comer até o meu amor Deixa disso, menina Vamos ver se ele fica no sol sem protetor Todos os negócios vêm agora A maravilhosa rarinha chegou Eu sou astronauta A leitura da asa O universo ao seu expor Será que meu discípulo já está pronto? Meu discípulo já chegou Tem criança perdida na floresta? Ha, ha, ha Muitas vezes mais Tem um pouco de conta Tem um pouco de conta Não tem um pouco de conta Não tem um pouco de conta Não tem uma coisa É que nós temos que ter um texto De pular Pode ligar na casa Mas e hoje Obrigado. Agora, o silêncio vai começar. A pessoa começa com silêncio. Coração. Solta, Coração. Deixa o coração. Coração. A gente canta o sol de todo dia. Vamos para a cidade. Viva Deus. Viva Deus. Viva Deus. Tchau! A vontade da criação. E depois, gente, foi só unir uma latinha a outra usando barbante. Você lembra como é que faz o telefone sem filma? Não, eu já mandei até com filma. Mandei ela com fricolada. Não sabiam? Ei, Felipe! Vocês podem me dar latinha com essas fitinhas que estão aí no cestinho, tá, gente? Já. Vamos decorar. Primeiro, decorar. Primeiro, decorar aqui. O telefone sem filma funciona muito bem com o barbante bem esticadinho. Se o barbante não estiver esticado, não funciona, tá? Então, vamos lá. Mãos à obra e... Ali, Guilherme tirou que embolou. Ah, tá. Era muito grande o que ele fez. O que você vai fazer, Felicia? Você sabe? Eu tenho que enfiar essa cordinha aqui e colar. Eu sei, mas como é que você... O que nós vamos fazer? Você sabe? Primeiro decora, né? Acho que vai decorar primeiro. Com esses negócios aqui, ó. Primeiro decora, depois a gente faz essas coisas. Ah, colar. Depois a gente põe o barbante. Ah, colar. Eu já pedi, barbante. Em nome de todos, amiga Marisa. Obrigada, gente. Acabou, Felipe. Acabou o seu dia da família. Com a presença de Vovã, Miriam, Cris e o aluno Felipe. E o Papai Túlio. Acabou. Acabou o vídeo, valeu. Peraí, Felipe. Vai, vai, vai. Felipe, vai. Dá um abraço. Não, peraí. Felipe, vai lá. Ah, assim, ó. Pronto, vambora. Bora lá. Vai mais um. Dois e... Bora. Dá um beijo nela. Tchau, Felipe. Tchau, amor. Tchau. Tchau, meu irmão. Vem aqui. Tchau, tchau.